Esse é o pessoal do canal do Avião, tá aí o avião da Força Aérea, desfilando aqui para nós para mais uma decolagem aqui no aeroporto de Sorocaba. Nessa tarde de sábado. A CIDADE NOVA Está escondendo embaixo da sombra da nuvem Agora está entrando mesmo Beleza, agora não dá mais Não dá mais